Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal Maldia, nenhum medo de polícia, capitão ou traficante, pregóia o general E foi por um, conheceu uma menina de todos seus pecados, ele se arrependeu Isso é o vídeo, era uma menina linda, o coração venido é a emoção que explodiu E quem não? Cara, você, Anderson Gaveta, sabe que a gente já tava gravando faz hora, né? Já, sério? Sim E a hora que eu sou acostumado com essas coisas, eu não vi Eu lembro de ver a Gaveta Filmes como um spin-off da Sigus Fly Eu vi os making-offs, tudo da Sigus Fly, eu vi, eu tenho um livro da Sigus Fly Sim, sim E você fazia os making-offs de lá Sim, fazia Fiz um videocast deles lá, Sigus Cast Olá, tudo bem? Eu sou o Gaveta, sou o apresentador Mukirana E nesse Sigus Cast nós vamos mostrar o nosso dia do chapéu É, eu sei se filmava, mas eu lembro que você tava fazendo o making-off da criação dos bonequinhos Sim, sim Eu sou o Gaveta, tudo bom? Eu sou o seu apresentador Mukirana E esse é o Sigus Cast número 2 Sobre bonequinhos do site Tá faltando o bonequinho do apresentador, né? Ó É isso aí, até o próximo Sigus Cast É muito triste ver esse vídeo hoje em dia que eu tô muito mais magro, eu vejo, eu fico... Olha os bonequinhos, eu me vejo... Não... Não, não... Você era gestor de 3D e tudo mais na Sigus Fly, não? Não, eu era web Eu entrei como web, só que eu comecei a migrar pro vídeo lá dentro, entendeu? Eu entrei pra fazer site, só que eu sempre tive um conhecimento muito grande de edição de vídeo e tudo mais... Aham... E eu usava pra fazer sites... Mas aí eu comecei a migrar Eu acreditava? Eu acreditava, demorou Porra, cara... É uma gente, um orgulho, um orgulho Porra, continue tendo, cara, porque ainda assim a Sigus Fly não existe mais, né? Infelizmente... Separaram É... Vieram várias empresas fodinhas Eu posso xingar aqui? Claro, pô... Porque se eu não puder xingar, fudeu Pô, eu não sabia que eles fizeram outras empresas Fizeram Achei que só tinha acabado e cada um foi viver de praia Com os milhões que ganharam do Sigus Fly Não, mas a Sigus ganhava muita grana, óbvio Mas ela gastava muita grana também Era uma equipe muito grande, né? Era uma equipe muito grande, uma equipe muito especializada Era só gente... Foda Os melhores, os mais fodas de todas as áreas estavam lá dentro Os computadores eram só aqueles Mac Super Thunderbolt O nome é Super Thunderbolt Então assim, o custo deles era muito alto A Sigus Fly fez a vinheta do Adobe CS5, né? É, fez o comercial Tchau 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 E cut E eu tenho orgulho de falar que eu participei da roteirização disso daí Uau, cara Eu falo pra todo mundo Pô, essa vez você entrar aí foi o que fiz Foi o que fiz, foi o que fiz, não Foi o que bolei, né? Conforme vai passando a câmera, você vai evoluindo a história do cinema Aham No final já tá uma cena de Star Wars, tal, 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 tal Legal, ah, esse roteiro é teu? Parte meu Eu fiz, foram, sei lá, quatro pessoas sentaram e a gente bolou o roteiro desse parado Legal, cara, é sensacional Fiz parte daí Tanto o comercial quanto o making-off dele Tanto o comercial quanto o making-off dele Qual que foi a coisa mais marcante que você fez na Sigus Fly? Que você fala Puta merda, esse é o meu maior orgulho de defeito aqui Cara, por incrível que pareça, não foi vídeo, foi web Eu fazia site, né? E eu fiz o site da Farm Uma empresa de roupa de menina, tal Eu bolei ele todo, assim, fui diretor de criação dele e tinha ideias maluco, ele misturava com vídeo, tinha umas faixas de ruas que passavam Eu sei porque assim, ele ficou muito bom e eu ganhei prêmio de design com ele, um FWA, que é um, eu falo FWA porque eu sou babaca Que é um prêmio, pelo menos era um prêmio muito respeitado Pica Sim, então, eu fiquei muito orgulhoso dessa Teve propaganda que eu ajudei a fazer, que foi pra Times Square Uau! É, eu só falo isso porque impressiona, entendeu? É, mas impressiona, nos telões da Times Square? É, eu fiz parte, mas dane-se, eu participei Mas claro, você tem crédito Eu anotei, eu animei tartaruguinhas e uma bolinha de beisebol, tá bom, já fiz Acho que é você que tem um jogo, que tem uma animação, que tem você também Diablo 3 Diablo 3 É Eu apareço nos créditos do jogo, porque a SeagullsFly fez a entrada do jogo e as cutscenes do jogo, né? Aquelas animações que eu roubo no mês É, eu participei, eu até falo que eu participei, eu não participei massivamente, eu fiz algumas coisas, eu não posso falar muito Porque a Blizzard, todos nós assinamos um contrato e eles tem um contrato de confidencialidade muito forte Entendi É, eu digo muito forte, é muito forte Nossa senhora, essa mulher tá fazendo uma grande cagada aqui É, muito bom, minha senhora, muito bom Caralho, na avenida da Barra da Tijuca, a mulher tá atravessando quatro pistas Esse é o Rio de Janeiro, olha, eu quero ir pra ali, vou Parou e foi 90 graus E aí você não podia falar antes, agora você pode, porque teu nome tá nos créditos Mais ou menos, eu ainda não posso falar muito sobre a produção da barra Quando ele tava sendo feito, a Seagulls, ela fez um seed, né? Olha os termos em inglês Ela fez um cerco lá dentro de uma área que você não tinha conexão de internet, as pessoas tinham desligar telefones Caralho Não pode vazar daqui É nesse nível É o final de novela de assassinato na Globo É, todo mundo teve que assinar um contrato, todos da empresa assinaram um contrato E mesmo depois dele sair, a gente não pode falar muito sobre quem fez o que, como fez o que Ah, entendi Eu fiz um pouquinho Entendi Você participou lá e pronto É, é, infelizmente Eu não posso dissecar o que eu fiz Entendi Como que apareceu Gaveta Filmes e Jovem Nerd? Quando começou isso? Lambda, 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 nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office, agora com edição do Super Gaveta! Música 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 E eu editava vídeo, eu falei cara, aí tá minha chance Eu mandei um e-mail pro Jovem Nerd Falei cara, eu sou Anderson Gaveta, sou editor da Seagulls Fly Mandei um portfóliozinho meu Mandou um demo reel da Seagulls Fly Mandei um demo reel, pica na mesa, sabe qual é? Eu sou esse cara aqui ó, tá, 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 assim na cara Mas eu mandei na humildade, eu falei cara, eles vão fazer um evento aqui no Rio Falei, porra, vou no evento, vou filmar e faço uma edição pra vocês, tá afim? E aí o Jovem Nerd me ligou lá pra Seagulls, sabe? Todo mundo é mega fã deles assim, ele ligou lá pra lá A mulher lá, ó, vou passar pra tua mesa na ligação, Alexandre Alexandre? Aí todo mundo olhou assim pra mim, eu atendi ele Alô? Fala Gaveta, é o Jovem Nerd Ah, pois não, eu... Todo mundo... Sim, pois não, cara, pode falar Porra, tu tá afim mesmo de filmar? Falei, claro Pô, mas é 0800? Falei, claro que é cara, eu sou fã E aí eu fui, fiz, filmei, eles se amarraram Falei, cara, aí começou aquele papinho Caraca, você é muito foda, um dia a gente tem que trabalhar junto E aí um dia lá pra frente eles... Do nada ele me ligou, cara, então Sabe o que a gente fala, um dia a gente tem que trabalhar junto? Chegou Eles já te ligaram pro Nerd Office, certo? Nerd Office, Nerd Player e vitrine do Nerdcast Que é aquela imagem que ilustra, né? Sim Que eu já assisti o Nerd Office Aham E eu lembro do dia que eu dei play e falei, epá Mudou a qualidade da imagem É E eu mandei um e-mail pra eles Uma mensagem do celular, sei lá E falei assim, vem cá, vocês estão usando o Cine Style agora? O Alexandre falou, foi, o Gaveta veio aqui e mudou a porra toda Eu falei, caralho, ele tá mais bonito Contratamos a empresa Gaveta Filme Muito bom, muito bom Profissional requisitado Exato Nós tiramos ele de uma empresa com jobs internacionais Internacionais, uma mega empresa Chupa essa Eu mudei o ângulo, eu botei o cenário ali indo um pouco profundo Porque aí você vê o desfoque A perspectiva É, tem uma noção de perspectiva maior Eu fiz o que dava pra fazer Sim Você tem que tentar enquadrar a pessoa pra não ter muito respiro em cima Sim Pra ficar mais ou menos naquela Que a gente chama de, né Regra do C Sim, sim São duas crianças É Gentis, né Corpulentas Num espaço pequeno Eu fiz o que dava pra fazer Mas eu acho que ficou legal Ficou A gente mudou um pouco a luz ali Se style, mudei tudo Nesse agora que eles estão de pé Eu achei muito engraçado O Azaghal Ele vai continuar não se mexendo Nossa, agora ele tá indo pra frente direto Ah, é? Ele fica assim na frente da câmera Você gostou dos meus óculos? É Foi o Guga que me deu O Guga Mafra Seus óculos o quê? Kawaii Porque eles estão com a 70D que o foco acompanha Exatamente Exatamente De caminha, de caminha Olha aí Mais uma No vídeo que eles lançaram o escritório novo Jovem Nerd falou assim Agora a gente tá com foco automático E aí ele vai pra frente Porque agora nós temos um novo dinamico Como temos mais espaço, ó Eu posso chegar aqui ó E eu posso falar diretamente com a câmera Senhoras e senhores Que nem criança Ganhar um brinquedo novo Eles ficam malucos E aí eu percebi Teve um salto de qualidade Tanto na imagem Que bom Quanto eles começaram A abusar de você Em quadros e vinhetas E porra Agora vamos abusar desse cara Que ele faz a porra toda Sim Gaveta, me surpreenda Gaveta, dá pra fazer um atacão fumar? Funcionou Começou devagarinho Eu fiz o primeiro aviso Que era que não ia ter programa no carnaval Eles iam falar Vamos dar um descanso de gaveta no carnaval Eu tava trabalhando muito, sei o que E aí eu fiz um aviso Zoado Que eu apareço todo triste E eu tô aqui pra dar uma notícia triste Não teremos nem nerd player nem nerd office essa semana Eu ouço vocês, eu ouço vocês Desculpa O problema é maior gente Assim, na verdade porque essa semana Eu tive um grande empecilho É Que me consumiu grande parte do tempo Mas eu quero dizer pra vocês que o nerd player e o nerd office voltam na semana que vem E a galera se amarrou no vídeo Porra que é muito engraçado A gente tá puto porque o vídeo não vai pro ar Mas a gente achou tão engraçado o aviso que quase que compensou Entendi E aí eles já viram que a galera começou a gostar de mim E você é o terceiro jovem nerd agora É, só que assim É O primeiro programa que eu apareci mesmo Foi aquele acidente Eles foram pra fazer uma nerd tour na Itália, sei lá Eles erraram a conta dos programas que eles tinham que ter deixado gravado Faltou um E aí eles iam tentar gravar de lá e não conseguiram A conexão do hotel numa bosta e eles falaram Caraveta, não conseguimos gravar nada Se vira Eu não sou o jovem nerd, eu não sou o Azaghal E você deve ter reparado se você não sofre de nenhum retardo Se você é uma pessoa observadora, né? E meus amigos, eu estou aqui Calma Ninguém entra em pânico ainda Calma Escuta até o final Deixa eu falar Por favor Eles deram um risinho E aí você apresentou E aí eu apresentei a parada Tipo, na época Foi um nerd office com mais visualização Virou O negócio saborou Eu criei o quadro que é o pé na porta e a gaveta na cara Na época não tinha nem nome o quadro Mário Volta pela porta e a gaveta na cara Hilario Obrigado Voltei Olha aí Obrigado pelas pedidas, gente Hilario tem H RT sujo Vocês nem são gamers Nem nerds Vocês jogam Battlefield Só isso Vocês são bobos Vocês são feios Você tem cara de melão Eu odeio vocês Nego se amarrou, cara Nego riu, eles se amarraram De maneira Eles, caralho, cara O programa ficou muito foda Não sei o que Eu atendi uma outra parte da galera que gosta de Sei lá, de piada ou de coisa mais Nonsense É E são mais piadas de inserção Sim Você editou eles, você sabe como é que é Eles citam muitos filmes, muitas coisas E eu sou Eu falo merda Você é o cara da metalinguagem também Como você é editor Você sabe onde dá pra brincar Quando você faz muita coisa no pé na porta Que é Você vai falar um palavrão Você vai falar alguma frase e corta antes Sim É muito o editor sabendo o que tá fazendo Sim, é minha marca, inclusive Exatamente Eu me corrigi o tempo inteiro E eu vou fazer isso Faço qualquer coisa, Pudinho Faço qualquer coisa pra alegrar essa incrível e maravilhosa nação nerd Não, mas essa ideia não foi minha não Tudo ideia é minha Eu pensei desde o início nisso aí, entendeu? E uma coisa que eu... Pô, tinha uma pergunta pra te fazer Sobre... Qual que é a pergunta que a galera mais te faz? Qual o programa que você usa pra editar? Qual o programa que você usa pra editar? A Doi Premiere E não adianta você responder que as pessoas elas... É Dory, né? Que programa você usa? A Doi Premiere A pessoa, cara, que legal Qual o programa que você usa? É, exatamente Ah, foda-se Eu uso qualquer porra Eu dito na mão Eu comecei editando de videocassete pra videocassete, olha aí Ah, puta, cara, que maneiro Eu pegava um videocassete, dava play Pegava o outro e ficava no play, pause E tinha que ser rápido O videocassete, antigamente, assim Você dava pause no rec E depois voltava O corte ficava bonitinho Se você passasse 5 minutos O rec destravava E tu tinha que apertar o rec de novo Aí dava aquele cinza escroto da VHS Então era tipo Pause Em 5 minutos Eu tinha que achar a cena que eu tinha que botar depois Play Eu fazia isso com fita cassete Eu fazia mix de música, assim Cheio de dedo, né? Você sente aquele operador, né? É Eu vejo umas coisas antigas que os caras editavam filme antes Cortando a película, né? Pegava a cena Aí cortava com a Gillette aqui Grudava a outra cena aqui E pronto Aí tava editada a cena Caraca, pois é Você não aprimora o corte, né? Não Eu queria que fosse um pouquinho menos Não, não O que filmou tá lá Eu vi um foda-se gigante pra você Tá, foda-se É, exatamente Qual que é a coisa que você gostou mais de ter editado no Jovem Nerd, assim? Que você botou e falou Puta que do caralho Que ficou Caraca Eu não quero ser babaca nessa hora Babaca, babaca nessa hora Mas assim, tem muitas coisas Não, não tá sendo babaca Fiz muitas coisas que eu me orgulho, assim O meu próprio quadro eu me orgulho dele Que ele foi crescendo Ele foi evoluindo Ao ponto que agora ele vai se destacar do canal Às vezes as pessoas lembram muito da parte de humor Sim Mas teve, por exemplo A viagem que eles fizeram pra Nova Zelândia Principalmente o último programa Eu tenho um orgulho desse programa, sabe? Fiz ele redondinho Preparei Tem as planográficas Sim Estabilizei tudo Tratei cor de cena por cena, sabe? Foi uma trabalheira mestre em si Nesse caminho aqui É o caminho pelo que o Gandalf passa com a charrete dele E você vê o condado pela primeira vez No fundo do Senhor dos Anelos Tem um... Tem um cara lá que ele fala O Maori lá Foi através da informação De uma geração em geração De uma geração De um grande ancestor Kupé Que primeiro descobriu a Nova Zelândia Em 650 A.D. Então Kupé Ele se colocou em um cano Por ele Em procurou de uma nova terra Para o seu povo E ele descobriu esse país Ele se chamou Aotearoa Que significa Land of the Long White Cloud E eu tive que legendar o maluco Ele fazia referências A tribo de não sei o que Sim, quando eles vão aprender O lema dos Maiores lá Isso É, eu tive que pesquisar sobre o assunto Para poder legendar certo, cara Esse realmente ficou muito bonito Trilhas e tudo mais Tem muita piada Mas eu me orgulho da parte técnica desse programa A parte filmica É, mas eu me orgulho também muito Do Nerd Player como um todo Porque o Nerd Player Ele é o meu playground criativo Eu sinto com a galera lá A equipe da Gaveta Vim A gente fala E aí, que merda que a gente vai botar no programa? Entendi A gente desce a lente Faz uma lista só de... Sabe? Não tem limite A gente só cria maluquece Maneiríssimo Então eu tenho orgulho É divertido aí de estar aí Caralho, cara A pergunta... É a terceira vez que a pergunta vem na minha cabeça e some Quando ela chegar de novo Eu vou te interromper e falar a ela Por favor Que agora ela não veio de novo Tem uma... Assim, já tá ultrapassado Porque o programa é velho Mas eu já falei a ela de uma outra vez Que alguém me perguntou Mas é muito legal Quando existem soluções que eu crio De última hora, por exemplo Às vezes ele grava um Nerd Player E o Nerd Player meio que fica sem um final Todo programa tem que ter um final, né? Teve um programa lá no início Que era Shadow of the Colossus Sim Que eles não gravaram... Não tinha um final Assim, eles matavam o bicho Mas ficava meio... Xoxo Os caras, não ficou sem final Tudo bom? Olha aí o Pedágio, Rio de Janeiro E eu tô tentando, há muito tempo Fazer um retorno E eu não consegui, não Cara, tô muito... Há muito tempo Tentando achar um retorno E a gente foi pra muito longe, cara A gente foi pra muito longe, cara A gente foi pra fazer um retorno no Neyer Depois do Vamo... Puta que o pariu Rio de Janeiro Tudo bem O Azaghal tava triste Que ia matar o bicho E aí eu criei tipo um... Quando ele mata o bicho Eu fiz tipo um álbum Da vida do... Do bicho, sabe? Ele nascendo Neném com a cara peluda Quem me chamou Quem vai querer voltar pro mim E redescobrir seu lugar Eu botei uma música na Maria Bethânia Porque eu acho... A Maria Bethânia deixa qualquer coisa engraçada Desculpa, Maria Bethânia Sim Mas fica muito engraçada quando a gente bota a trilha dela E aí eu fiquei com orgulho, sabe? O programa ficou com um final épico Tem alguma... Alguma vontade tua Que você tem de editar ainda pra... Ou pra internet Ou fora da internet Por exemplo, um longa Ou um filme de efeitos especiais Videoclipe Videoclipe? Você nunca editou um videoclipe? Não, eu estou pra editar um videoclipe de uma banda De uns amigos meus Super competente Eu tenho maior vontade de fazer um videoclipe Um longa também Um longa também Mas nem tanto Eu tô gostando de trabalhar pra internet Virou um diferencial meu Eu acho que ainda tem que explorar mais isso Eu acho que a gente... Eu posso incluir nós A gente está desbravando esse mundo Sim De vídeo da internet, sabe? A gente está criando a nossa linguagem Estou orgulhoso de estar fazendo parte dessa... Dessa onda, né? É, desse macro Por mais que a gente saiba que É um mundo muito sem limites Aham E a gente pensar lá na frente é muito difícil Porque... Onde é lá na frente? O que tem lá? O que fazer lá? A gente está fazendo formatos e coisas diferentes A gente vendo que funciona Exatamente E muita coisa funciona E aí dá uma... Dá uma empolgação Tu fala assim Caraca, tem tanta coisa que eu posso inventar maluca Que é muito... Tá sendo muito também um pouco meu... A força que eu vou estar usando pra fazer o meu programa Que eu finalmente vou fazer o meu programa Que não tem nome ainda Não tem nome ainda Eu quero brincar com a edição de vídeo Todas as piadas que... De alguma forma relacionadas à edição de vídeo Eu vou estar escritizando Cara, eu estou aqui... Minha cabeça está pensando muito nessa pergunta Que não voltou mais Cara, eu estou na agonia Dessa pergunta Não, para... Para e medita um pouco Para... Fecha o olho aqui um pouquinho Fecha o olho De bagulho é dar lá em cima Você... Quando você começou a fazer a edição por influência De... Das maneiristas que eles faziam lá Sim Eu já fazia antes Eu tinha o meu site Gaveta Filmes Que era de filme trash Que é... Que eu fazia só pra... Inclusive eu acho que... Efeitos especiais Aquele vídeo do Jovem Nerd explodindo O que você já tinha feito no Gaveta Filmes? Não... Ah, não Aquilo ali não fui eu, tá? A piscina explodindo Foi o... Fernando Royle Que era sócio da Cicos Que hoje está na ILM Mas você já tinha feito alguma coisa assim Pro Gaveta Filmes? Já, já, já Já fiz várias coisas assim pro Gaveta Filmes Super toscas Mas eu fiz pra aprender E porque eu gosto de fazer palhaçada E eu sempre tive a desconfiança Depois me confirmaram Que só me contrataram por isso A gente precisa de um retardado aqui na Gaveta Filmes Não tem um retardado Aí vira o vídeo e tá aí Tá aí Qual o retardado que a gente tava procurando? Pronto, pronto Chama E a Gaveta Filmes agora virou uma grande empresa Virou uma grande empresa Virou uma grande empresa Com pessoas que editam E vocês não editam só a Jovem Nerd agora Vocês editam muitas coisas Javetinha, depois dessa Virou Inclusive tem gente que acha que eu trabalho exclusivamente pro Jovem Nerd Não, mande e-mail para comercial arroba gavetafilmes.com.br Pra fazer suas edições Exatamente E... Cara, você tá vendo que eu tô enrolando aqui, né? Pra sair a pergunta Caralho, cara Ela não voltou mais Bem, vou seguir por outra linha aqui Tá Comecei a editar primeiro Desde 2002 Comecei editando, editando E aí chegou uma hora que eu queria fazer quadros e programas Só que eu não tinha quem apresentasse Aí eu virei apresentador das minhas ideias Sim E aí eu acabei virando apresentador Mas porque eu era editor Você começou como editor Hoje você apresenta e aparece em algumas coisas É Você tem vontade de ir só pro outro lado da câmera? Só não Eu tenho vontade de ir pro outro lado da câmera também Entendi Inclusive é uma coisa da minha empresa Assim, a minha empresa Ela trata o gaveta Vou falar em mim na terceira pessoa Mas... Ela trata o gaveta como um todo O gaveta é editor de vídeo E o gaveta é pessoa pública, né? Entendi Que eu também gosto de aparecer Eu gosto de uma câmera Eu gosto Eu gosto Não vou me eu não nego Mas é uma parte que eu sempre quero estar presente É na criação Entendi Que é um ponto forte Inclusive quando eu tava na Seagulls Sim Existia uma equipe de criação na Seagulls De roteirização na Seagulls E eu fazia parte dessa equipe Maneira Tinha pelo menos três pessoas ali Que sempre estavam em toda a reunião criativa da Seagulls Tava Era eu, Paulinho, a Luciana Jordão A gente sempre tava Nós três A gente sempre tava na reunião Tem várias técnicas de se tornar criativo Só que todas levam ao mesmo lugar Assim, que é combinar coisas, né? Sim, exatamente Você pegar alguma coisa e tirar ela totalmente do contexto que ela tava inserida E botar em outro lugar e falar Caralho, que criativo Por exemplo A Maria Bethânia que eu falei Exatamente Se eu botar a Maria Bethânia num momento errado Ela fica cômica É uma música emotiva É amor É paixão Tu bota ela no meio do videogame Ela fica cômica Mal sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Que ela não tá nesse universo Exatamente Isso é muito maneiro O funk também Eu adoro usar o funk O cara disso Então pra gente finalizar E a gente ficar nessa reticência da pergunta Fala em suas redes sociais aí Como as pessoas te procuram E como as pessoas contratam a Gaveta Filmes Pra editar os seus projetos Não só webicos Tudo Eu pessoa física Eu vou pra evento Essa empresa tem que crescer E vocês tem que gerar dinheiro pro Gaveta Exatamente Me chamem eu sou sua De vocês Twitter.com.br gaveta Facebook.com.br gaveta também Que é a minha página lá E o meu canal Que é onde vai sair os meus vídeos Vão sair o meu programa Que é o youtube.com.br Anderson Gaveta Pra você contratar a Gaveta Filmes Mande e-mail para comercial arroba gavetafilmes.com.br Aceitamos tudo Todos Mandem que faz um orçamento Lindo Chuchu Teteia E é isso Acho que Nada mais Show de bola Obrigado Gaveta Valeu Valeu A pergunta E a pergunta não é nada Cara A pergunta é Olha só Tô preparado O jovem nerd mora lá em Curitiba E você mora aqui no Rio de Janeiro Como vocês trocam os arquivos pra fazer os programas? Não, não quero Sério Essa é a pergunta que eu tô o tempo todo tentando lembrar Porque são arquivos gigantescos São E eu fiquei pensando por um tempo como eles fazem isso Então, até então era via correio Caralho É Essas câmeras T2i T3i T3i T2i A dele era 60D O cartão SD Com um cartão bem pequenininho Bem fininho É, esse aqui é 60D também É um cartão pequeno Então, bem pequenininho Eles botavam num envelope De plástico bolha por dentro, sabe? Manda pro correio, CDX Chega em 3 dias Aí veio internet com fibra Internet com fibra, cara A gente bota em Dropbox Caramba, aí são gigas e gigas Depende do programa Tem problema A média Pode chegar tipo a 20 gigas Por aí Nenhuma noite sobe, cara Pra não ficar esperando o arquivo do correio Eles me mandavam uma versão merda Aham O nome técnico é esse Então eu podia falar em low resolution É uma versão merda De baixa qualidade Baixa qualidade, mas no tamanho já em 1080 Aham E mandavam pra mim já pela internet Um arquivo de 100Mb Já pra eu ir editando Dava pra você ver ele pelos quadradores Mas você já ia editando E aí quando chegava o arquivo do correio Três dias depois Eu só dava um swap no arquivo Você trocava pelo arquivo grande? Pelo arquivo com uma qualidade boa Entendi Mas os cortes já estavam certos Já tava tudo certo Só cortava Isso que o Premiere faz Eu não sei se o seu outro programa de edição faz isso Mas o Premiere faz, tá? Essa era a pergunta, cara Que eu fiquei esse tempo todo Agora sim a gente acabou esse programa Hehehe Tchau 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 Tchau